Hoje eu vou te mostrar um novo site, em que com esse novo site você vai poder ganhar dinheiro na internet assistindo vídeos gratuitos. Você pode fazer isso com o celular ou computador e você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo, sem precisar investir, sem precisar gastar dinheiro, sem precisar promover produtos como afiliado, sem precisar de redes sociais, sem precisar convidar os seus amigos. Você que é total iniciante vai poder utilizar este site para ganhar dinheiro na internet com um mínimo de saque muito baixo, que eu vou te mostrar durante este vídeo. Mas antes de te falar qual é este site, o nosso patrocinador de hoje tem um recado especial para você. Esse vídeo está sendo patrocinado pela BlockFi, que é uma plataforma de criptomoedas, em que você pode comprar criptomoedas utilizando a BlockFi, além de poder fazer trade também. E uma vantagem bem interessante da BlockFi é que quando você deixa as suas criptomoedas na conta da BlockFi, você vai ganhar uma remuneração. Você vai ganhar criptomoedas apenas por manter os seus ativos na sua conta. Eu vou deixar o link da BlockFi aqui na descrição do vídeo. Criando a sua conta por esse link, você vai poder ganhar até 250 dólares em Bitcoin ao manter as suas criptomoedas em BlockFi. Então não fique de fora, crie a sua conta de forma totalmente gratuita, clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. Muito obrigado, BlockFi, pela confiança. Com este novo site que eu descobri, você vai ganhar recompensas, você vai receber cartões presentes instantaneamente. Mas calma, se você gosta de ganhar dinheiro no PayPal, você também vai poder receber através do PayPal. Como você está vendo aqui, você vai poder se juntar a uma comunidade que é possível ganhar recompensas por fazer coisas simples utilizando o seu celular ou computador. Você vai ganhar pontos e esses pontos vão se transformar em dinheiro, inclusive na sua conta do PayPal. Como que você pode ganhar esses pontos? Você pode completar pesquisas, você pode assistir vídeos, que eu sei que vocês gostam de ganhar dinheiro na internet assistindo vídeos. Você ainda tem uma opção para comprar online utilizando esse site e também por fazer pesquisas na internet. Mas a forma mais interessante que eu acho para ganhar dinheiro utilizando este site é assistindo vídeos. Se você concorda com isso, então me conta aqui nos comentários se você gosta de ganhar dinheiro na internet assistindo vídeos. Depois você vai poder trocar esses pontos por várias opções de cartões presentes e também por dinheiro. São mais de 320 opções para você sacar neste site em que eu vou te mostrar daqui a pouco. E ele já fez mais de um milhão de pagamentos aos seus membros, já que ele está no ar desde o ano de 2011. Então é um site que está funcionando há bastante tempo, o que indica que ele é legítimo, que ele faz pagamento certinho e que também os seus membros estão conseguindo ganhar dinheiro. Porque senão o site não iria existir há tanto tempo. Aqui, como você está vendo, são várias opções para trocar os seus pontos por recompensas. Você pode filtrar pelo seu país. Inclusive, me conta aqui nos comentários se você está assistindo esse vídeo do Brasil. Se sim, me fala o seu estado. E se você está fora do Brasil, me conta o seu país que eu vou gostar de saber disso. Como você está vendo, essa lista é bem completa. Se eu filtrar aqui por Brasil, eu vou conhecer as opções para trocar os pontos por vale-presente. Atualmente, tem essas três empresas aqui, só que você também pode sacar através do PayPal, como eu vou te mostrar ainda neste vídeo. E você pode filtrar por outros países. Portugal, Estados Unidos, Moçambique, Japão, China e todos os países que nos assistem. Agora eu já vou te mostrar qual o nome desse site. Mas antes disso, eu gostaria que você me respondesse uma pergunta. Você prefere ganhar dinheiro na internet em real ou você prefere ganhar dinheiro na internet em dólar? É importante você responder isso para eu saber o tipo de conteúdo que você quer ver aqui no canal. Agora o nome desse site é InstaGC, em que você pode acessar ele no link que eu vou deixar na descrição. Mas não adianta você ir direto para o site, pois você vai ficar confuso, não vai entender todas as formas de ganhar dinheiro com ele e provavelmente não vai conseguir realizar o saque. Então se você não quer perder todas essas coisas, continue assistindo esse vídeo, tenha um pouco de paciência. A primeira coisa é chegando no site, você vai criar uma conta. E para criar a conta, é nesse menu aqui. Você pode criar a sua conta diretamente com o Facebook, com o Twitter ou com a conta Google, que é mais rápido e eu recomendo. Ou você pode digitar aqui o seu username, escolher uma senha, confirma essa senha, digita o seu endereço de e-mail e clica nesse botão para criar a sua conta. Criando a sua conta, você já começa com 10 pontos gratuitos. Depois de fazer login na sua conta, inclusive confirmar ela em o e-mail que você vai receber, você já vai chegar a essa tela, em que aqui já aparecem algumas opções para ganhar dinheiro com esse site. Mas que eu vou te mostrar cada opção dessa, para te explicar como que você pode tirar o máximo de proveito deste site para ganhar dinheiro no PayPal. Aqui nessa categoria, está todas as categorias para ganhar dinheiro. Mas você pode filtrar por categorias também. Você pode clicar em Apps, que é para você baixar aplicativos no seu celular. Você tem opções para clicar e ganhar. Você tem pesquisas. Você tem algumas tarefas. Você tem algumas ofertas para você fazer a assinatura de teste de algum aplicativo e ganhar dinheiro com isso. E você tem a opção de vídeos também. Assistir vídeos nesse site e ganhar dinheiro. Eu vou abrir essa opção de Apps para te mostrar. E você vai ter duas opções. Essas duas empresas, elas vão ter ofertas para você baixar estes aplicativos e ganhar pontos. Eu vou abrir essa primeira. E dependendo do seu país, vão aparecer ofertas ou não. Mas você pode verificar aqui. Você seleciona os dispositivos que você tem. Clique em salvar dispositivos. E aqui já vão aparecer ofertas. Por exemplo, apenas para baixar este jogo no Android, você ganha aqui 17 pontos. Apenas para baixar este aplicativo e criar uma conta no iPhone, você ganha 17 pontos. E você tem todas essas ofertas aqui. Apenas baixar aplicativos, sem gastar nada. Fazendo isso, você já pode acumular pontos e atingir o mínimo de saque. Que por sinal é bem baixo e que daqui a pouco eu vou te mostrar. E poder sacar o mais rápido possível neste site. Agora a segunda opção é a de cliques. Você vai clicar em alguns sites e ganhar dinheiro por isso. A terceira opção é para pesquisas. Você vai ter todas essas opções aqui. Depois você responde algumas pesquisas para preencher o seu perfil. E em seguida você já vai ver pesquisas que estão alinhadas com o seu perfil. E que você pode responder elas em alguns minutos e ganhar mais pontos. Caso você não queira fazer isso, não precisa. Você pode só assistir vídeos com esse site. Ou baixar aplicativos também. Isso é você que decide. Mas antes você precisa conhecer todas as formas. E até mesmo testar algumas para que você consiga decidir quais dessas formas vão ser úteis para você. Dependendo também do seu tempo que você estiver disponível. A próxima opção é aqui a Tasks. Ou seja, as tarefas. Aqui você vai completar essa oferta. Que é para responder uma pesquisa. E você ganha aqui 80 pontos. 85 ou 80 pontos. Atualmente essas pesquisas aqui estão disponíveis para mim. Mas você pode verificar quais vão estar para você. A outra forma é essa opção aqui, Trials. Em que você vai ter ofertas. Em que aqui você vai fazer a assinatura de teste de alguma plataforma. E vai ganhar dinheiro com isso. Por exemplo, para fazer uma aposta aqui. Custando R$ 3,50. Você ganha aqui 253 pontos. E com essa quantidade de pontos, você já pode solicitar um saque. Em que eu vou te mostrar quanto que esses pontos valem. E como que você pode solicitar o saque. Qual o mínimo de saque. Daqui a pouco eu te mostro isso. O vídeo já vai continuar. Mas se você é novo, eu recomendo que você se inscreva no canal. E ative as notificações. Para que você possa fazer como o Clayton Souza. Que comentou. Faz quase um mês que eu sou inscrito no canal. E com suas dicas, consegui fazer uma renda extra de quase R$ 1.200. Obrigado mesmo pelas indicações. E recomendo esse canal a todos. É o único que vi aqui que mostra de fato como fazer uma renda extra. Muito obrigado Clayton por ter comentado no vídeo. E se você quer fazer como os jovens prósperos. Que já estão ganhando dinheiro com as nossas dicas. Se inscreva no canal. E ative as notificações para não perder nada. Se você quer dar um passo além. Entre no nosso canal privado do Telegram. Que por lá, você tem acesso às novidades do canal em primeira mão. E eu também mando um conteúdo extra. Assim que possível. Lá no nosso canal privado do Telegram. Tem link aqui na descrição. Caso você não tenha um aplicativo. Baixa ele. Cria uma conta facilmente. Depois volta aqui. Clica no link. Que você já vai entrar no canal privado do Telegram. E não se preocupe. Eu não mando muitas mensagens. E só eu consigo mandar mensagem no canal privado do Telegram. Então com apenas alguns minutos por dia. Você pode acompanhar todas as novidades do canal. E todo o conteúdo que eu acho importante para você. Agora, de volta ao vídeo. E a última opção para ganhar dinheiro com esse site. É a opção que você mais vai gostar. Que é assistindo vídeos. Para isso, você vê nessa última opção vídeos. Aqui já vai carregar uma página da Radio Ode TV. Que é um serviço de vídeo. Em que você vai assistir esses vídeos na Radio Ode TV. E depois, você transfere esses pontos da Radio Ode TV. Para a sua conta Insta GC. Por exemplo, você escolhe alguma categoria. Eu vou escolher aqui Gaming. Clicar em Start Earring. Agora Start Earring novamente. Agora, antes de começar a assistir esses vídeos. Você precisa ter uma conta na Radio Ode TV. Porque senão você vai perder os seus pontos. Você vai assistir esses vídeos. E não vai ganhar nada. Para criar a sua conta. Você vem aqui no topo. Segue up. E agora você pode criar uma conta diretamente com o Facebook. Ou com a conta Google. Que é mais rápido. Ou você pode preencher esses campos. Eu vou deixar o link da Radio Ode TV. Aqui na descrição também. Para facilitar. Depois de criar a sua conta na Radio Ode TV. Agora sim. Você pode voltar ao vídeo. E você já vai ver aqui o seu balanço em pontos. E vai poder assistir esses vídeos. Como que você coleta as suas recompensas. Uma vez ao dia. Você vem abaixo do vídeo. Procura essa opção. Rewards. Clica nela. E aqui vai ter um código. Você clica em adicionar esse código. E automaticamente você ganhou aqui pontos. Você verifica a cada 3 ou 4 vídeos. Ou uma vez por dia. Quando vai aparecer esse código aqui. Em Rewards para você adicionar. Aqui está falando que a cada vídeo que você assistir. Na Radio Ode TV. Vídeo mais anúncio. Você ganha 3 pontos na Radio Ode TV. Então você assiste o vídeo. Depois que você concluir. E for para o próximo. Daí você vem nessa opção aqui. Rewards. E coleta os seus pontos. Como que você faz a transferência desses pontos. Da Radio Ode TV. Para Insta GC. Para fazer isso. Você clica aqui na logo. Radio Ode TV. Para ir para a página inicial. Agora aqui nessa opção. Points. Você vai ver os seus pontos na Radio Ode TV. Você vem nessa segunda opção aqui. Transfer Points. Agora antes de fazer a transferência de pontos. Você precisa conectar a sua conta da Radio Ode TV. Com a sua conta Insta GC. Para fazer isso. Pessoal. Você vem nessa opção. LinkedIn Account. E agora vem nesse botão aqui. Para linkar uma nova conta. Você seleciona aqui a opção. Procura Insta GC. Aqui está a opção. Depois você clica nesse botão. Você vai fazer login na Insta GC. E depois a sua conta já vai estar conectada. Aqui na minha conta já está conectado. E agora eu posso transferir esses pontos. Assim que eu tiver nove pontos aqui na Radio Ode TV. Agora eu não vou conseguir fazer isso. Pois eu já tinha transferido para algum serviço que eu uso. Mas assim que eu atingir nove pontos da Radio Ode TV. Você clica nesse botão. Depois você seleciona o serviço. Você seleciona a Insta GC. E depois você faz a transferência. Quando você transferir. Os seus pontos vão vir aqui para essa área. E assim que você atingir o mínimo de saque. Você já pode solicitar o saque. E receber inclusive através do Paypal. Em que eu vou te mostrar como fazer isso agora. Mas antes disso. Deixa o like nesse vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube recomende ele. Para mais pessoas. Pessoas como você. Que estão precisando ganhar dinheiro na internet. E ganhar dinheiro no Paypal. Agora que você já fez isso. Eu vou te explicar sobre o pagamento. Para solicitar o seu saque. Você vem aqui nessa segunda opção. Retém. E isso aqui é muito importante. Se você clicar nessa primeira opção. Você só vai ver essas opções aqui. Para transformar os seus pontos. Em cartões presentes. Dessas empresas. Mas caso você queira transformar esses pontos. Em dinheiro de verdade. Você tem que vir nessa segunda opção aqui. Outras recompensas. E agora. Já vai aparecer dois métodos de pagamento. Como eu estou no Brasil. Aparecem essas duas opções. Se você está em outro país. Pode aparecer outra opção de pagamento também. Então você pode sacar através de Bitcoin. Ou através do Paypal. Inclusive me conta aqui nos comentários. Você prefere sacar através de Bitcoin. Ou através de Paypal. Se eu selecionar aqui Paypal. Aqui você vai ver. Que o mínimo de saque. É de apenas 100 pontos. E você não vai pagar nenhuma taxa para o Paypal. Antes eles cobravam 20 pontos. Mas quando você realizar o seu primeiro saque. Você não vai pagar nada. Então você pode trocar 100 pontos. Por 1 dólar na sua conta do Paypal. É só clicar neste botão. Depois confirmar essa opção. E entre 2 e 3 dias úteis. Mais ou menos. Você vai receber o seu pagamento. Diretamente na sua conta do Paypal. E eu te mostrei neste vídeo. Ofertas. Que completando essa oferta. Você ganha mais de 2 dólares. Mais de 200 pontos. E você já pode solicitar o saque. O mais rápido possível. Percebeu o valor nesse conteúdo? Deixa o like. E compartilha ele com os seus amigos. Para que eles possam ganhar dinheiro na internet também. Obrigado por assistir até aqui. E se você chegou até aqui. Então eu gostaria de mandar salve e abraço. Para os jovens prósperos. Que pediram nos últimos vídeos. Um abraço para o Miguel. Que fez comentário nos últimos vídeos. Muito obrigado Miguel. Por ter entrado em contato. Um abraço para você. Um abraço para Francis Mar Silva. Que pediu salve para São Paulo. Um abraço para todas as pessoas. Que estão em São Paulo. E nos assiste também. Um abraço para José Souza. Que comentou em um vídeo recente. Que o aplicativo que eu mostrei aqui no canal. Está pagando sim. E que ela conseguiu realizar saque. No dia que ela fez esse comentário. Um abraço para Marlene. Em Teresina Piauí. Que caiu de paraquedas aqui no canal. Seja bem-vinda Marlene. Obrigado por você estar aqui. Um abraço para o Lindomar. Que sempre está aqui comentando nos vídeos. Um abraço para a Vanessa também. Um abraço para o Rodrigo. E um abraço para o Estado de Mato Grosso. Que eu tinha esquecido de mencionar no último vídeo. E ele fez esse comentário. E um abraço para todos vocês que estão assistindo. Eu não consigo mandar abraço e salve para todo mundo. Mas caso você queira. Deixe um comentário nesse vídeo. Que assim que possível. Eu vou selecionando alguns comentários. E mandando salve no final do vídeo. Agora na tela vão aparecer dois vídeos. Que eu recomendo que você assista. E eu te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.